Olá minha querida Goiânia, olá meu querido estado de Goiás. Amanhã começa o maior evento do mundo, a Copa do Mundo no Brasil. E o nosso agente em ritmo verde e amarelo, ou melhor dizendo, em ritmo de Copa do Mundo, hoje tem um programa especial, nós vamos comentar futebol. Isso mesmo, hoje vai ser uma mesa redonda de futebol aqui, vamos falar sobre escalação, sobre a expectativa para a abertura que acontece amanhã no Itaquerão e São Paulo, entre o Brasil e a Croácia, quem são os melhores jogadores, quem são as seleções que podem ganhar o título, será que o Brasil dá conta de ser hexacampeão e muito mais. Para comentar eu recebo dois comentaristas esportivos conhecidos por vocês, o Luiz Gama e o Luiz Duarte. E recebo também a Monara Marques, são três pessoas que entendem muito de futebol. E um minuto eu já volto para conversar com eles, não perca não, o programa hoje está recheado de coisa boa. A taça do mundo é nossa, será que é mesmo? A seleção brasileira não terá vida fácil na Copa do Mundo não, apesar de jogar em casa, os adversários estão bem preparados e ainda existe a possibilidade do time Filipão enfrentar uma campeã do mundo já nas oitavas de final, ou o Agoro, que é a Holanda. Veja na reportagem. O clima da Copa já toma conta das ruas de Goiânia e da região metropolitana. O comércio está todo decorado com as cores verde e amarelo. O torcedor também já está na torcida pela seleção brasileira. Já estou colocando a bandeira lá, já estou arrumando tudo para começar a torcer e ver o Hexa, trazer o Hexa para nós. Estou ansioso para chegar a hora do primeiro jogo. O senhor está confiante nessa seleção? Ah, estou confiante. Acho que vai ser uma das melhores seleções. Está no clima da Copa mesmo. E vamos ver se a gente leva essa aí, né? Vamos ganhar essa Copa aí, né? A confiança, o time está bom? Eu confio sim na seleção brasileira. Pela segunda vez, o Brasil sediará o evento mais importante do futebol mundial. A primeira foi em 1950. Nesta vigésima edição, o torneio será disputado por 32 seleções, em 12 cidades-sede. Para este comentarista esportivo, a seleção brasileira sempre carrega uma responsabilidade, que fica ainda maior com a disputa sendo no nosso país. Jogando em casa, a responsabilidade aumenta muito mais e o Brasil vai ter paradas indigestas, porque o futebol brasileiro já não é mais aquele futebol maravilhoso, envolvente, que amedrontava qualquer seleção. A seleção brasileira escalada por Felipão conta com vários estreantes em Copas do Mundo, como a estrela do time Neymar, que apesar de disputar pela primeira vez o Mundial, já vestiu a camisa Canarinho 49 vezes. A quinquagésima será na estreia da Copa. Dos 23 convocados pelo técnico, apenas seis jogadores, como Júlio César, Fred e Thiago Silva, já disputaram o Mundial, mas nenhum foi campeão. O comentarista Evandro Gomes não acredita que a falta de experiência na competição possa pesar em campo. O Brasil tem uma mistura, tem jogadores experientes também lá, tem o Júlio César, já vivido em Copa do Mundo, tem o Daniel Alves, campeoníssimo, lá no time do Barcelona, tem o Neymar, que apesar de jovem, ele joga futebol se divertindo. É um cara que encara qualquer jogo como se estivesse participando de um treinamento e eu acho que é assim que deve ser. Já para o técnico de futebol Guaraci, conhecido como Guará, a falta de jogadores que já foram campeões no Mundial pode fazer a diferença em campo. Por ser uma Copa do Mundo, eu acho que deveria ter levado mais alguns jogadores de peso, né? É uma seleção que tem acho que 10 a 11 atletas que o grande brasileiro, aquele apaixonado mesmo, não conhece, é novidade, né? Mas nós temos que estar confiando. Se as opiniões quanto ao time se dividem, agora não tem jeito, é para valer. Passadas as preparações, como os amistosos, um aqui no estádio Serra Dourada, a seleção brasileira já tem a sua estreia marcada na Copa do Mundo e será na próxima quinta-feira contra a Croácia. Os outros jogos na primeira fase serão contra o México e Camarões, mas o caminho rumo ao título não será fácil. Nas oitavas de final, por exemplo, os primeiros colocados do Grupo A, o qual o Brasil pertence, pode enfrentar os dois primeiros do Grupo B, que tem Espanha e Holanda. Mesmo diante das dificuldades, o que o torcedor brasileiro mais sonha é ver a seleção sendo o hexacampeão do mundo em pleno Maracanã. Copa do Mundo não se ganha apenas com um jogador. Copa do Mundo não se ganha com nome, com a história. Copa do Mundo tem uma série de coisas que pesa. E o favoritismo nós vamos ter, definitivamente, a partir do momento que a bola rolar. O que tinha que ser feito foi muito bem planejado, foi muito bem trabalhado. Então agora é só conter um pouquinho a ansiedade para poder começar bem, com o pé direito. Bom, eu não sei se o Gama e o Luiz Duarte lembram, mas na Copa do ano passado, na última Copa, na Copa da África do Sul, nós fizemos a mesma coisa aqui no programa. Agora só fizemos uma substituição. A Monara está com a gente aqui no lugar do Júlio Alves. Monara, seja bem-vindo ao programa. Da mesma forma, Luiz Gama e Luiz Duarte, que são os meus convidados hoje, para conversar sobre a Copa do Mundo. E eu vou começar com a Monara, já que é, até porque ela é o bendito fruto entre nós aqui. Monara, como é que está o Brasil para essa Copa, na sua opinião? Boa noite, boa noite aos colegas, boa noite a todos. Então vai ter Copa, né? Vamos falar dessa Copa, então. Vamos falar da nossa seleção, que na minha opinião está muito bem preparada. Acho que o que tinha que ser feito já foi. Sob o comando do Filipão, a seleção foi muito bem convocada, está muito bem escalada. E tem aí a seu favor toda a torcida brasileira. Então acho que, apesar de uma tabela muito complicada, de um itinerário também complicado, existem 12 seleções que vão viajar menos que o Brasil nessa Copa do Mundo. Então, apesar de todas essas dificuldades aí, eu ainda acho o Brasil um dos principais candidatos ao título. É, eu vou trazendo o Gama para a conversa aqui também, fazendo a mesma pergunta, mas eu acho, Gama, que o Brasil vai ter um décimo segundo jogador melhor do que os próprios jogadores. Eu vou discordar um pouquinho da Monara aí. Será que não tinha como montar um time melhor, não? Boa noite, deputado. Monara, Duarte, telespectador, obrigado por nos deixar entrar aí na paz, no conforto do seu lar. Olha, historicamente, a Copa do Mundo, quando ela é disputada na casa de uma grande seleção, de uma seleção tradicional, é praticamente impossível que essa seleção perca a Copa do Mundo. A França é um exemplo disso. Sim, França, a própria Inglaterra, né, em 66, se a Copa de 66 não fosse na Inglaterra, a Inglaterra, com toda certeza, não seria campeã. Então, essa história do fator casa, do fator campo, do fator torcedor em Copa do Mundo, funciona e funciona mesmo. Então, concordo contigo, o décimo segundo jogador da seleção brasileira será fundamental, terá uma importância fundamental nas conquistas, nos jogos, porque Copa do Mundo, principalmente nos dias de hoje, são jogos muito equilibrados, praticamente não há desequilíbrio, mesmo nessa primeira fase, com raras exceções de seleções bem desqualificadas, mas mesmo nessa primeira fase nós temos jogos muito equilibrados. Taticamente, o futebol é jogado da mesma maneira no planeta inteirinho. A preparação física é uma no Brasil, é a mesma na Europa. Então, isso faz com que haja um grande equilíbrio técnico, do ponto de vista do resultado. Fazer um gol hoje em Copa do Mundo é coisa complicada. Eu ouvi um comentário esses dias para trás aí, num outro programa, que o futebol hoje está nivelado, mas está nivelado por baixo. Você concorda com isso? No que diz respeito à parte técnica, sim, porque hoje o prioritário do futebol é o condicionamento físico. O condicionamento físico, o congestionamento do campo de futebol. A Copa do Mundo é jogada nas dimensões mínimas do campo de futebol. E com esse preparo físico lá em cima, todo mundo corre demais. Jogador na década de 70, até na década de 80, que corria 7, 8 quilômetros no jogo de futebol, hoje corre 12, corre 15 quilômetros. Em algumas posições, a Monara, que é uma comentarista bem atenta a números, ela com certeza tem esses dados. Tem jogador de posição, por exemplo, de meio campo, que corre 15 quilômetros. Isso é uma loucura, praticamente o dobro do que se corria na década de 70, na década de 80. Isso faz com que tenhamos menos espaço para quem sabe jogar futebol, jogue, e tenhamos mais oportunidades de choque, de contato físico. Isso faz com que a técnica fique desaparecida e apareça esses esquemas táticos de 8 jogadores no campo de defesa, 8, 9 jogadores antes da linha da bola. E aí a gente tem esse montão de jogo com muita gente tocando na bola, igual é a seleção da Espanha, mais ou menos como é a seleção brasileira, tocando de lado, tocando atrás, aquele futebol enjoativo, que não tem tanta beleza assim, mas é aquela velha tática, aquela velha opinião do Parreiro. Enquanto eu tenho a bola comigo, eu não vou tomar gol. Ok, Luiz Duarte, seleção está preparada? Boa noite a você, deputado, ao Tocha, à Monara, prazer participar com vocês aqui no programa mais uma vez. É otimismo sempre, né, deputado? A seleção brasileira, ela foi trabalhada aí durante praticamente dois anos nas mãos do Filipão. O Filipão ainda, a meu ver, não deu uma dinâmica para essa equipe. Eu, particularmente, não gosto do time do Filipão. Para mim, o time dele é muito burocrático no meu campo, não tem aquele jogador para concatenar a jogada, que é jogador que trabalha a bola, que corta, faz os lançamentos. Tem o jogador Oscar, mas pra mim ele fica muito pela direita. Às vezes ele sai pelos lados, fica pelas pontas. Isso atrapalha o rendimento técnico da equipe. Pra mim, a seleção brasileira, ela tem que se valer das infiltradas da habilidade de Neymar e do oportunismo do Fred. Tirando isso aí, a gente vai sofrer muito. Pelo menos foi assim no jogo em Goiânia contra o Panamá e também contra a Sérvia, lá em São Paulo. O torcedor sofreu muito e só deslanchou no segundo tempo. Até agora, não me convenceram também os laterais e os alas do Brasil. O Daniel Alves não chega ao fundo para cruzar a bola. Talvez seja pela idade, pela falta de condicionamento. O mesmo acontece com o jogador Marcelo. Pra mim, tá faltando o 10 na seleção e os jogadores pra trabalharem pelos lados. Estamos à mercê apenas de Fred e Neymar. E se alguém marcar o Fred e Neymar, podemos ter muitas dificuldades. É quem vai marcar, né? Todo mundo vai querer marcar. Lógico. Aí teria que trabalhar pelos lados. Ou o Oscar tem que acreditar e tem que acordar. Até agora, pra mim, o Oscar não acordou. E o Filipão tá insistindo com o Oscar. E eu penso que o Oscar vai começar como titular na seleção brasileira. E quem vai terminar é o Willian. Mas é isso que eu ia perguntar pra você. O Willian, entrando no lugar do Oscar, resolveria isso? Pra mim, resolveria. Porque ele é mais hábil, é um jogador mais habilidoso, é um jogador mais agudo. Ele vai pra dentro, ele joga com a bola, ele joga sem a bola. Já o Oscar trabalha muito pelos lados. Você vem atrapalhando. Se você é meio campo, você tem que trabalhar no meio campo. O Oscar é meio campo. Ele trabalha na condição do camisa 10. E ele vem trabalhando só pelos lados. Parece que ele tá inibido, tá sem confiança acima de tudo. Mas vamos esperar. Amanhã a bola rola, né? A gente vai observar o que vai acontecer. A verdade é que a mim não agradou a seleção brasileira contra o Panamá. E muito menos contra a Sérvia. Vamos lá. Monara, vamos lá. O pessoal tá dizendo que o México é dos adversários mais difíceis. Eu discordo. Eu acho que a Croácia joga mais. Opinião pessoal minha. E além de jogar mais, você vai ter aquele início de Copa do Mundo. Tá todo mundo assim. E aí, o que vai fazer? O que vai acontecer? O Luiz Duarte trouxe uma coisa que é verdade. Eu tava no estádio aqui, Brasil e Panamá. Goiás, Brasil e Panamá. E os 20 primeiros minutos do Brasil foram uma pelada. Até o gol de falta do Neymar, o jogo não existiu. Não existiu. Foi assim, um time que não sabia nem tocar a bola. Era uma coisa esquisita. Eu até pensando, será que eles não estão querendo jogar? Porque não estão querendo machucar? Não sei. Quem é leigo igual eu, fica com essas coisas na cabeça. Te pergunto, Brasil e Croácia? E aí? É um jogo extremamente complicado. Tem sim o friozinho na barriga. Toda estreia, ainda mais em Copa do Mundo e jogando em casa. Não podia nem ser diferente. E eu tô contigo. Acho que desse grupo, a seleção mais qualificada, considerando aí os adversários do Brasil, eu considero a Croácia. Se você for parar pra pensar hoje, o meio-campo da Croácia tem o Modric, que é do Real Madrid, e o Rakitic, que tá sendo contratado pelo Barcelona. Então é isso que a gente tem pela frente. E tem um conjunto também muito bom. Não tem o Mandzukic, que é um excelente atacante, centroavante, um dos maiores cabeceadores do futebol mundial. O Bolael é considerado o maior atacante do mundo, né? Exatamente. Então, nesse ponto aí, até nesse ponto o Brasil foi beneficiado, porque do outro lado tem um desfalque considerável. Mas acho que o Brasil não vai ter muito problema nessa primeira fase, não. Tirando essa partida que tem o peso da estreia e de um adversário um pouquinho mais complicado que os demais, acho que diante de México e de Camarões não tem muito erro, não. O bicho pega é dali pra frente. Em relação ao México, nós só temos contra nós a tradição, né, do México encher o saco a trabalhar o Brasil. A tradição é o histórico. Porque, tecnicamente, hoje a seleção do México, ela é bem fraquinha. Muito ruim. Inclusive, classificou na macia das almas, na reta escarga. Na macia das almas, não vem bem nos amistórios. Quase que não dá pro México chegar na Copa do Mundo. Mas já deu muito trabalho pra nós, né? Quase que deu pro Paramá. E quase que deu pro Paramá e tirando a vaga do México pra você ter uma noção, Paramá, que a gente jogando nada ganhou de quadradinho. O México chegou a essa Copa do Mundo na macia das almas. Pois é, nós só temos o histórico dentro do México como pedra no sapato da seleção brasileira. Agora, tecnicamente, no grupo do Brasil, o melhor time pra mim é Camarões. Camarões? É, o problema de Camarões é a irresponsabilidade técnica. Eu vi recentemente agora, acho que foi o penúltimo amistoso da seleção de Camarões pra Camarões e França. Alemanha. Camarões e Alemanha. 2x2. Que jogo! 2x2. 2x2 com a Alemanha. A Alemanha, que ao meu ver, é o melhor time do mundo. O melhor passe hoje é o da Alemanha. A Alemanha é o conjunto, não tem aquele brilhante jogador, aquele que destaca, aquele aço e tal. Tá todo mundo experiente dessa vez também, né, Gabo? É. Mas é um passe maravilhoso, é muito aplicado. O futebol da Alemanha dá gosto de ver. É futebol moderno, todo mundo ocupa todos os espaços, todo mundo marca, todo mundo pega, mas eles têm uma qualidade no passe fantástica, um time muito objetivo. O Luiz estava falando, o Duarte estava falando da burocracia no meio-campo do Brasil. A Alemanha não tem nada de burocracia, tudo na prática. É um futebol muito objetivo. Mas eu vi esse jogo, Alemanha e Camarões, que é impressionado com a qualidade da seleção de Camarões. O problema de Camarões e das seleções africanas é essa irresponsabilidade tática deles. Não tem muita paciência, esse jogo fica muito marcado, muito disputado, e eles não têm aquela paciência de esperar taticamente a hora para construir o resultado, segurar no resultado. Talvez este ainda seja o problema das seleções africanas, em especial de Camarões. Mas do ponto de vista da técnica, para mim, o adversário mais qualificado nessa primeira fase no grupo do Brasil é Camarões. Então, segundo a sua opinião, o saco de pancada é o México. É o México, em pé seria o México. Pegando esse gancho, deputado, com relação à Alemanha, tem um close, que tem 14 gols. O passar do Ronaldo, né? O Ronaldo tem 15, o maior estilheiro de todas as Copas. Fatalmente ele vai passar. Tem essa... Só precisa de dois gols, né? Dois gols para passar. Um para empatar e dois para passar. Mas é difícil fazer dois gols numa Copa do Mundo, né? A Alemanha vai jogar em prol dele para ele fazer esses dois gols. Com certeza o Ronaldão vai ficar para trás. Ainda tem também o Lahn, um lateral que joga de volante, joga de meia, vai para a terceira Copa do Mundo, também muito experiente, enfim. Está machucado, né? Talvez não dê conta de jogar a bola. Está meia boca, mas se vai. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês sabem que tem muitos apostadores no mundo todo, não chega na hora da Copa do Mundo, em especial na Inglaterra, lá é um mercado grande. É. E aí o banco Goldman Sachs, que é famoso no mundo todo, fez uma projeção, fez uma projeção para orientar os seus clientes para fazerem as suas apostas. Segundo eles, foram totalmente... Essa projeção é totalmente matemática, né? Então, e dentro dessa projeção, eu vou fazer duas perguntas aqui, afinal, é uma que todo mundo gostaria que acontecesse, mas, segundo a projeção do Goldman Sachs, o Brasil pega a Holanda na segunda fase. Ou seja, 28, eu também acredito nisso, Brasil e Holanda. E aí? Pedreira, né? Nas oitavas? É. Bota pedreira nisso, pelo amor de Deus. É pior do que a Espanha? Não. Porque vai ser a Espanha e a Holanda, não tem jeito. Não, a Espanha é um pouquinho melhor, é um pouquinho mais qualificada, mas a Holanda joga futebol ainda muito vistoso. Até porque não tem grandes tradições de ganhar título, de levantar taça, eu penso que a Espanha seria um adversário mais difícil de ser batido, mas bater a Holanda em qualquer circunstância ainda hoje é muito complicado. O diferencial da Holanda e a Espanha é que a Espanha gosta de jogar com a bola, ela gosta da bola, o adversário praticamente não toca na bola, se não ficar esperto não toca, já a Holanda é jogador, são jogadas aéreas. Pois é, mas para o Brasil é melhor enfrentar a Espanha do que a Holanda, porque a Espanha joga, o Brasil gosta de jogar, a Holanda não joga. Mas a vantagem de jogar contra a Holanda é que ela trabalha muito na bola aérea, o Brasil está jogando mais a bola, toque de bola, bola no chão, mais um pouco na habilidade, aquele negócio todo, principalmente com jogador Neymar e também com o Hulk. Já a Holanda muita jogada aérea, então de repente jogar contra a Holanda seria melhor, porque tecnicamente a Espanha é bem melhor que o Brasil, o toque de bola da Espanha é bem mais refinado. Eu acho muito complicado enfrentar a Holanda pelo estilo de futebol, é uma equipe que bate muito no sentido de não de deslealdade. Não deixar o jogo acontecer. Exato, não deixa o jogo acontecer, de marcação muito forte e tem muito jogador inexperiente na equipe do Brasil. Então se de repente começa ali segundo tempo, 20, 30 minutos, a coisa não começa a acontecer, o jogo muito travado, as jogadas não acontecem, eu acho que isso pode prejudicar psicologicamente a torcida, a gente sabe que é muito impaciente nesse jogo aqui contra o Panamá, com 20, 25 minutos, a gente já está ouvindo o Vaia. Inclusive do meu filho. Exato, está vendo? Então assim, a seleção quando consegue ali, tanto que é uma prioridade do Filipão, tentar fazer gol nos primeiros minutos ou no mínimo no primeiro tempo para deixar o time psicologicamente mais tranquilo para a segunda etapa. Quando isso não acontece, aí vira o jogo inteirinho, porque a própria torcida, você vê, Copa das Confederações, primeiro gol do Fred foi com dois, três minutos, aí a torcida inchou, jogou junto com o time de verdade. Agora, quando isso não acontece, a gente sabe que existe uma impaciência e aí nesse sentido o conjunto da Holanda, os jogadores individualmente falando muito qualificados podem complicar assim. Só para ilustrar o que você está falando, Brasil e Holanda na Copa, o nosso Felipe Melo, está isso? Expulso. Perdeu a paciência exatamente com isso. Robinho quase foi expulso também, discutiu com o árbitro. Então, perdeu a paciência com isso. Ele perdeu... Isso porque começou ganhando ainda no primeiro tempo. Nós tivemos um, até na última Copa, Brasil e Holanda, o Brasil no primeiro tempo foi o melhor time da Copa e no segundo tempo o pior time da Copa. O mesmo árbitro que apitou aquele jogo vai apitar. Brasil e Croácia, o japonês lá que expulsou o Felipe Melo, ele expulsou corretamente. A gente tem que falar a verdade. Mas a Holanda conseguiu jogar o Brasil no meio dessa... Do jogo dele e tudo mais. E outro foi um amistoso aqui no Ceará Dourado, Brasil e Holanda. 0 a 0. 0 a 0 também. A Holanda botou o Brasil de todo o ritmo do jogo. Brasil e Espanha na Copa das Confederações. É lógico, é outra coisa. A gente não pode nunca fazer essa comparação. Mas a Espanha saiu para jogar, o Brasil saiu para jogar, ganhamos o jogo. Então, é por isso que eu acho que é melhor você enfrentar a Espanha, é uma opinião pessoal minha, porque aí nós vamos jogar, por mais que a Espanha tenha um melhor time, concorda plenamente, mais organizado, mais arranjado, mas você tem a força da torcida e o ânimo do jogador do Brasil que pode ser algo bom para ela. Agora a Holanda vai quadrar a gente. Não é não, Gama? Não, eu acho o seguinte. Em Copa do Mundo, você tem que correr de quem ganhou uma Copa do Mundo de tudo quanto é jeito. A Alemanha tem as conquistas que tem porque a Alemanha sempre trabalhou com sangue frio para correr de quem já teve um título mundial. Então, se o Brasil puder correr de Itália, se puder correr da Inglaterra, se puder correr da Alemanha e da própria Espanha, seleções que já foram campeãs do mundo até a final, que corra, porque enfrentar um campeão do mundo é sempre muito mais difícil, principalmente no caso da Espanha, que além de ser uma seleção campeã do mundo, a seleção de hoje é a seleção que ganhou a Copa do Mundo. Então, esse negócio de enfrentar campeão do mundo é muito complicado. Em Copa do Mundo você precisa correr de quem já foi campeão do mundo o máximo que você puder. Deixa eu seguir aqui só para vocês terem uma ideia do que o banco Goldman Sachs falou. O Brasil pega o Holanda e depois pega o Uruguai, que o Uruguai ganha da Grécia, segundo a projeção deles. Aí vai ter a outra, olha as semifinais aqui que o pessoal montou aqui. França e Alemanha é outra semifinal, jogão. Espanha e Itália é outra semifinal, Argentina e Portugal. Se isso aqui acontecer vai ser a melhor Copa do Mundo da história. Depois pega a... Esse é o gol do Sanches, hein, gente? Depois pega uma... Isso é a quarta de final, perdão. Depois pega a semifinal Brasil e Alemanha, você tem uma ideia, ou, Gama? E Espanha e Argentina do outro lado. E a final Brasil e Argentina. É o que vem de final. É a minha final. Eu estou esperando Brasil e Argentina na final dessa Copa do Mundo. A Alemanha tem o melhor time no conjunto, mas a Argentina tem o melhor ataque. Tem quatro jogadores do meio de campo para frente nessa seleção da Argentina, que são realmente os melhores atacantes, os melhores finalizadores, os caras que têm mais fome de gol nessa Copa do Mundo. E eu prevejo uma final entre Brasil e Argentina. Eu estou com essa projeção aí. O Gama pediu para a gente correr dos campeões mundiais. Praticamente impossível. Praticamente impossível. O Brasil pode ter pela frente quatro campeões mundiais. Olha o caminho, Gama. Se a gente pegar a Espanha, por exemplo, nas oitavas. Aí depois a gente pode pegar Inglaterra, Uruguai ou a Itália. Ou seja, tem três daquele grupo da morte. Eu torcei para ser Uruguai. Uruguai, torcei para ele. Segundo as projeções do banco aí, o Uruguai, mas pode ser ainda a Itália ou a Inglaterra. Dali para frente, pode ser França ou Alemanha. E na final, Argentina. Isso nunca aconteceu numa história de Copa do Mundo. França é ruim para nós. A Alemanha é uma maravilha. Entre França e Alemanha, eu fico Alemanha, porque aí é o histórico, porque parece que o Brasil vai jogar contra a França na Copa do Mundo, treme. Não sei o que é isso. A única vez que isso chegou mais próximo de acontecer foi em 86, quando a Argentina foi campeã. Enfrentou quatro campeãs mundiais, mas enfrentou a Itália na primeira fase. Ou seja, você ainda tinha outros dois confrontos para corrigir uma outra coisa. Agora, o Brasil pode pegar quatro campeões mundiais na fase mata-mata. E quando o Gama fala também com relação a quatro jogadores feras da equipe da Argentina, um está atravessando uma fase excepcional é o Di Maria. Di Maria, o Messi e o Agüero. Três jogadores diferenciados, principalmente o Di Maria. Que ataque, hein? Di Maria e Pilo, ao meu ver, são os dois menores dez do mundo. Sem contar que o Messi é o cara. O Messi é o cara. O maestro da equipe. Não tem jeito de você desprezar o Messi em hipótese alguma. Eu vou dizer que da minha geração, da geração da Monara, é que eu sou bem mais velho que ela, mas fazemos parte da mesma geração, mas da nossa geração quem nós íamos melhor jogar, eu coloco três jogadores, Ronaldo, Zidane e disparadamente o Messi. Eu não gosto do Cristiano Ronaldo, com todas as sinceridades. Ele é excelente jogador. Eu acho que o Cristiano Ronaldo é mais completo do que o Messi. Eu também. São fantásticos. Eu não vou passar mal. Eles disputam pau a pau os títulos, eles são da mesma geração, estão na mesma época. Artilharia, por exemplo, na Espanha. Eles disputam pau a pau, um na frente, dois, dois, três, quatro, cinco gols no máximo, mas o Cristiano Ronaldo eu acho muito mais completo. Mas o time Portugal não acompanha ele. Não, ele joga sozinho o Portugal. Ele foi bem, quatro a um, outros jogadores fazendo aí a sua parte, não dependeu extremamente do Cristiano Ronaldo não, até porque ele está vindo de lesão. E eu concordo com o Gama, talvez não seja melhor do que o Messi, é uma comparação muito difícil de se fazer, mas o conjunto é melhor sim, ele é mais completo. Tem um cara que cabeceia e o Messi não cabeceia, é um cara que chuta com as duas pernas, o Messi é muito mais com a esquerda do que com a direita, bate falta, então, na minha opinião, é mais completo. A diferença do Messi com o Cristiano Ronaldo é que o Cristiano é mais agudo, ele vai mais assim e na bola parada, já o Messi é mais habilidade. Você tem o time de futebol, aí o seu time está montado, tem que contratar o último jogador, só tem dois, tem o Messi e o Cristiano para você escolher. Aí o presidente do seu time fala, escolhe um, o 10, você escolheria o Messi? Eu escolheria o Messi. Eu escolheria o Cristiano Ronaldo. Eu escolheria o Messi. Eu deixava o Messi para o adversário. Mas vocês são especialistas, eu não vou discutir, mas eu escolheria o Messi, porque o Messi é... Gente, você joga a bola no pé dele e espera espetar. Ela é mais habilidoso, né? Ela é mais habilidoso. E nessa Copa... Não, derrubar ainda é fácil, não, Luiz? Muito habilidoso. E nessa Copa ele pode levar vantagem em relação ao Cristiano Ronaldo? Por causa do time. Porque o Cristiano... Não, além do time, obviamente, mas pela condição física, né? O Messi se machucou no final da temporada, o Barcelona não estava disputando a final da Champions League, então ele se poupou ali no final da temporada europeia. Já o Cristiano Ronaldo foi com tudo para ganhar a Champions League, não está a 100%, está com a tendinite no joelho, então, além da equipe... Tem duas contusões, né? O joelho é da coxa. Então, ele pode prejudicar. E outra coisa, é favorável ao Messi. O Messi hoje é um jogador muito mais maduro, é a terceira Copa dele. E outra coisa, as duas outras Copas, a seleção da Argentina não tinha um time para ajudar o Messi. Exatamente. Hoje a seleção da Argentina, embora não tenha uma grande defesa, mas no conjunto, o time da Argentina hoje é um time que dá conta de ajudar o Messi a ganhar essa Copa do Mestre. Você sabe por que que eu acho que o Messi, essa é a Copa do Messi? Eu vou dizer para você por quê. Porque esses, pessoal, eles não são bobos, não. Eles fazem os cálculos na cabeça deles também. O Messi sabe que essa é a Copa dele. É a última Copa dele. Assim, lógico que ele deve jogar a próxima também, mas para ele ser o craque, essa é a última Copa dele. Ele vai jogar tudo que ele tem. E ele, como se você disse, ele tem um time hoje para ajudar ele. Então, eu acho que essa é a Copa. Eu tenho essa impressão que é a Copa do Messi. Um time, uma tabela, a logística da Argentina é um time que vai viajar muito pouco, então está tudo favorável. Está perto da torcida deles também. Está perto, está acostumado com o clima. Um grupo tranquilo. Um grupo tranquilo. Então, tabela, viagem, clima, a própria equipe em si, acho que está tudo favorável. E o Messi é tão fantástico que ele está doente. Ele está vomitando nos treinos, vomitando nos jogos. Esse último amistoso da Argentina, a televisão flagrou, ele passa na beira do banco, na beira do gramado no banco, durante o jogo e toma um comprimido que fica mastigando para não vomitar no jogo, sabia? Aí ele fica dois, três minutos mastigando, praticamente não toca na bola. A seleção da Argentina não toca a bola enquanto ele está tomando aquele remédio. No encampo, bola morrendo. A hora que ele mastiga, que ele dá o sinal de ok, e eles metem a bola nele e ele volta a ser o mestre de século. Um negócio impressionante. Vamos lá. Eu já entendi que para o Gama e a Argentina o time ia ser batido. Na final. É o melhor time depois do Brasil. Monara, depois do Brasil, quem você acha que é o seu preferido para ser campeão? Então, como eu disse, a tabela do Brasil é muito complicada, mas para mim, além do Brasil, Argentina e Alemanha. Argentina, por todos esses fatores que a gente já colocou aqui, e a Alemanha, porque eu concordo com o Gama. É um time que tem conjunto, está sendo trabalhado há mais de quatro anos, tem talentos individuais impressionantes, tem Miller, tem o Götze, Mario Götze, tem Schweinsteiger, tem Lann, tem muita gente boa que pode individualmente resolver e o conjunto já está preparado há muito tempo. A tabela também não é das mais complicadas, bem verdade que vai começar a ir contra um Portugal de Cristiano Ronaldo. Jogar um, jogaço. Mas eu vejo a Alemanha muito bem preparada e assim, muito dificilmente foge desses quatro. Brasil, Argentina, Alemanha e Itália. A Itália sempre começa a comer quieto, mas pode... Eu ia perguntar isso, a Itália em 2006 ninguém acreditava nela. Ninguém acreditava. Chegou a ser campeão porque não tinha uma estrela. Se você for parar para pensar, em 19 Copas do Mundo, a única vez que nenhum desses times esteve envolvido em uma final, não esteve disputando, foi a última. Foi a última. Então, são os quatro de sempre, não tem jeito de fugir não. Só para avaliar o que você está falando, Monara, só lembrando que sexta-feira tem Espanha e Holanda. E Holanda, reeditando aí... Que é um jogaço. Aliás, nessa primeira fase nós vamos ter vários jogaços. Luiz Duarte, depois do Brasil, você acha que o Brasil é favorito, Luiz? Eu vejo a seleção da Espanha e da Alemanha melhor e também da Argentina melhor que a seleção brasileira. Eu vejo a seleção brasileira com handicap favorável pelo fator campo e torcida. O time do Brasil não é bom. O time do Brasil não é a melhor seleção. Repito, a seleção da Espanha é melhor do que a do Brasil. Na minha opinião, a da Argentina e também da Alemanha. A Alemanha tem quatro, cinco jogadores que definem. Você dá uma olhada no Clos, no Ozil, no próprio Lã, jogadores que definem as jogadas. Então, para mim, a final ficaria entre Brasil, Brasil e Argentina ou Alemanha. Ô, Luiz, você convocaria outros jogadores que não estão na seleção? Porque o time do Brasil não é bom, mas tem outras pessoas que poderiam estar na seleção que o Filipão esqueceu? Desse grupo aí, para mim, do grupo que está lá, para mim, o jogador Willian seria titular. Mas vai ser. Vai acabar, vai terminar sendo. E eu convocaria um camisa 10. Eu tinha que arrumar um camisa 10 no futebol brasileiro que não tem. Eu insistiria em trabalhar, teria trabalhado com o Paulo Henrique Ganso da equipe de São Paulo. É um jogador diferente, estilo do... Ele é canhoto, estilo do rival. O Brasil não tem esse tipo de jogador. Então, na Copa do Mundo é muito importante, principalmente na bola parada. Você pode observar que, geralmente, o Neymar cobra todas as faltas e todos os escanteios. Toda bola parada é com o Neymar. E, de repente, se tivesse um jogador que trabalhasse com a perna canhota, eu penso que o Brasil ganharia mais dentro do contexto geral. para mim, faltou o 10 nessa seleção. Para o Kaká. Esse 10, esse jogador para cadenciar. O Ronaldinho Gaúcho. O Kaká. O Kaká está com mais competitividade do que o Ronaldinho Gaúcho. Inclusive, ele foi testado nas três, quatro partidas anteriores à... Convocação? A convocação. Acho que a quinta partida anterior do Kaká foi a última convocação dele. E ele foi bem. E era um jogador que, ao meu ver, daria essa tranquilidade. Seria um grande líder. Referência. Poderia não ser aquele titular absoluto, mas um jogador para consertar, para dar tranquilidade, para dar ritmo à seleção brasileira no decorrer das partidas. Ao meu ver, o Filipão deveria ter levado o Kaká. poderia abrir mão do Hernando, poderia abrir mão do Oscar. Do próprio Henrique. Além desse jogador, além do Kaká também, o Kaká, Robinho... Parece que o Henrique é apaixonado dele. Não, porque o Henrique, inclusive, é a grande alternativa tática do Filipão. Está todo mundo pensando que ele vai tirar o Oscar para botar o Willian, mas quem está acompanhando os treinamentos, ele tem tirado. Ele tem tirado o Oscar e botado o Henrique. E vai ficar com os volantes. Por quê? Porque é para fazer o que? Não, é para liberar os volantes. Ele está botando o Henrique e aí ele reveza na posição de volante o Henrique, o Luiz Gustavo e aí reveza também o Davi Luiz. Eles fazem um revezamento gigantesco entre quatro jogadores, mas liberam os alas. Liberam os dois alas. Eles ficam mais ativos. A ideia do Filipão é essa alternativa. A única alternativa tática que ele está nos mostrando pelos treinamentos na seleção brasileira é essa. É utilizando esse aí. Agora, para fechar aqui, deputado, os quatro jogadores poderiam estar na seleção. Nenhum deles estão. Veja bem, o Ronaldinho Gaúcho, o Kaká que o Tocha colocou, o Robinho, seria um jogador e o Paulo Henrique Ganso. O Robinho teve, né? Não, ele já foi. Ele teve, ele teve, o Filipão insistiu, ele foi. Aí parece que problemas extra-campo tirou o Ronaldinho da porta. Mas é, mas é a cara O Brasil não tem a bola parada, é só o Neymar. E se o Neymar não der conta? O Neymar está cobrando esse canto aí da direita, da esquerda, bola parada, distância, perto. Deixa eu fazer duas perguntas, sei que o nosso tempo está estourando, deixa eu fazer duas perguntas. Em 1960 e, quando o Brasil foi campeão a segunda vez, em 1964, não, em 1962. 62, no Chile, a Copa do Garricha. Que o Pelé machucou, que era a grande estrela, no primeiro jogo, foi lá e machucou. E aí o Brasil teve, opa, e aí, o que nós vamos fazer? Sobrou o Garricha. Sobrou o Garricha. Ainda bem que tinha o Garricha. Ainda bem que nós não tínhamos, não era qualquer um, não, um dos melhores da história do futebol mundial. E agora, se o Neymar machucar no primeiro jogo, o que a gente faz? O Brasil está a pé. O Brasil é totalmente dependente do talento do Neymar. Se o Neymar não é o nosso futebol, aí bota burocracia nisso. Aí a coisa complica, aí é só se Deus quiser. Aí tem que ter que jogar o Willian e esse Oscar. Ele tinha que acelerar. Ele tinha que acordar para a Copa. O Willian já acordou. O Oscar está dormindo ainda. E aí, Molara? Existe essa Neymar dependência, sim. Se a gente for observar as estatísticas, o Neymar, ele participou de quase 50%, diretamente dos gols feitos pela Seleção Brasileira, seja com assistências ou com gols. Ele tem um aproveitamento de quase um gol por partido e se a Seleção Brasileira. Mais do que o Messi pela Argentina. Então, sem o Neymar, você pede metade do seu poder ofensivo. Para uma Seleção Brasileira em Copa do Mundo, é um percentual muito alto. só que o exemplo está dado. Naquela época... Mas tinha o Garrincha. Exatamente. Nós temos o Garrincha. É muito complicado... O reservador é o Marcelinho Bernard, um pouquinho mais avançado. É muito complicado também você apostar que um jogador de 22 anos de idade vai carregar numa primeira Copa uma Seleção Anfitriã penta campeã mundial. Mas está acontecendo isso. Até pelo que você acabou de falar, nem mais dependência. Sem dúvida, existe. Existe. Mas o Brasil já sabe que ele não pode só contar com esses jogadores de 22 anos de idade porque nem o Pelé com essa idade decidiu uma Copa do Mundo. Então, muito dificilmente esse cara vai ser o Neymar a não ser que ele seja o fora da curva ou o fora de série. Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês três também que acompanham Copa do Mundo e bastidor e etc e tal. Eu tenho um trauma, né? Tanto da Copa de 2006 como da Copa de 2010. Mas em 2010 a gente não via o treinamento. via além das regras da FIFA o Dunga também fechou de vez, né? Mas o Dunga pelo menos parecia disciplinadamente mais rígido. Em 2006 até porque só tinha fera só tinha Ronaldo quadrado mais é aquele negócio esquisito todo mundo era estrela Roberto Carlos e etc e tal e etc e tal quando eu vi os treinamentos pela televisão era uma brincadeira dali uma risaiada dali torcida tirando foto gente entrando e aí o treino era das quatro às seis e tal e eu fiquei meio assim traumatizado com esse negócio eu lembro que naquela época eu assisti e falava eles não deviam estar treinando não eles não deviam estar treinando o Parreiro não devia estar mandando parar o jogo fazendo aquelas que a gente vê geralmente em CTs e tal nessa vez o Filipão tem uma rigidez maior mas eu estou vendo também muita brincadeira na televisão isso atrapalha eles não deviam estar treinando mais não o Gama Monara e Luiz Duarte Copa do Mundo toda Copa por que o Filipão é chamado de o treinador mais copeiro que a gente tem porque Copa é conjunto Copa é aquela história da família escolar Copa é mais essa história de vamos lá é o espírito porque não tem tempo para treinar seleção brasileira todas as seleções elas não são time de futebol é um ajuntamento dos melhores jogadores então o treinador inteligente é aquele que na hora de fazer esse ajuntamento na hora de convocar ele já em vez de ver se o jogador é o melhor naquela posição ele monta ele vislumbra na mente dele um esquema tático quem vai produzir melhor eu vou botar esses dois aqui eles tem umas características parecidas então quem convoca o jogador já dentro dessas características é o que tem maior chance de vencer a gente contesta uma convocação aqui outra ali por exemplo do Filipão mas ele convoca já pensando nisso porque sabe que não tem tempo para treinar taticamente principalmente não existe em seleção brasileira não tem tempo como é que você vai juntar jogadores milionários jogadores caríssimos lá dos seus clubes para poder treinar não dá tempo fazer isso mas nós tomamos prejuízo porque nós não tivemos nós estamos saindo prejudicados por sermos sede nós não tivemos que passar pelas eliminatórias eliminatórias que já é um campeonato já é um treinamento bacana pra gente nós não tivemos que passar pra isso e aí nós vamos chegar na copa ele tem 30 dias pra treinar e começa a fazer eu não sei eu tô perguntando no meu leiguismo mesmo gente começa a fazer aquele treinamento aquela que é mais diversão brincadeirinha e tirar foto e não sei o que e eu fico lembrando do Ronaldo saindo de noite pra não sei aonde pra fazer farra lá na Alemanha e não sei o que e aí pronto não pode relaxar não pode relaxar como foi a Alemanha mas não precisa ser igual era o Dunga também não tem que ter o mesmo tempo e o Filipão sabe fazer isso tanto o Filipão como o Parreira são experimentismos e eles sabem dar esse clima de alegria esse clima de grupo esse clima de família sem fazer aquela história de quartel que o Dunga quis fazer você não pode relaxar porque a Alemanha foi uma esculhambação a França também eu estava na França foi uma esculhambação churrasco todo dia toda hora o Ronaldo Fenôme que é amareluco o Ronaldo não ficava em concentração não era festa, churrasco ele tinha uma casa alugada nas imediações de Paris onde o bicho corria só todo dia todo dia ele passa mal vendo a final não tem jeito inclusive ele passou mal porque ele foi para um churrasco na dita casa e esperava encontrar lá a Suzana Weber e ele ficou dois dias lá e a moça não apareceu com relação ao prejuízo do Brasil é por não ter participado das eliminatórias e esse talvez seja o grande prejuízo da seleção brasileira mas conforme o Tocha colocou a seleção ela tem pouco tempo aí você tem que improvisar improvisar e dar e fazer aquele time ser alegre acima de tudo e o Filipão ele é campeão nisso aí é porque ele sabe fazer ele sabe extrair o máximo de cada jogador e é por isso que ele sempre ganhou a Copa do Brasil aqui no Brasil no futebol brasileiro e sempre trouxe e sempre é o mais lembrado quando se trata de Copa e de seleção brasileira palpite Brasil-Croácio Luiz Duarte para mim o Brasil tem a obrigação de ganhar a obrigação o nome é muito forte mas para mim tem que ganhar de no mínimo dois não dois dois eu vou ficar com você dois a zero um a zero tenso todo mundo segura ali na mão de Deus e vamos que vamos um a zero Luiz Galo eu vou de 3 a 1 para o Brasil 3 a 1 tranquilo festa jogo bom começamos bem essa Copa tá ok quero agradecer aqui muito muito mesmo o Luiz Duarte obrigado Luiz obrigado a você conte com a gente Luiz que vai só vai falar de Copa aqui durante esse mês todo dia aqui Monara Marques obrigado pela participação obrigado a vocês uma ótima Copa para todo mundo Luiz Gaba obrigado amigo obrigado deputado um abraço telespectador e até a próxima amanhã eu vou ficando por aqui amanhã então começa tudo de novo e aqui em casa hein gente Brasil e Croácia é lógico que fora do campo fizemos muito feio mas quem sabe dentro do campo a gente vai consertar evidentemente porque fora do campo era mais importante com certeza acho que dentro do campo pelo menos a gente passa um pouquinho de alívio né vendo o Brasil ganhar esses jogos aí até porque o povo brasileiro merece um abraço a todos até amanhã